Eu sou Adamo Prince e vamos fazer hoje aqui na Casa do Choro o show na varanda. Adamo Prince, nome diferente para um brasileiro. Nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, mas os pais e avós vieram da Itália. Foi no bairro do Meier que Adamo começou uma carreira musical eclética. Passou por bases e lucas, reuniu-se com cantores, percussionistas e violonistas. E junto à tradição da ópera e da canção europeia, iniciou seu contato musical com a sanfona, depois o acordeon, a flauta e finalmente o violão. Este show na varanda traz um pouco desta trajetória. A varanda é o título do CD, que já foi lançado, com um repertório misto de músicas brasileiras e com influências internacionais também. Sou professor, poeta, violonista. Nesta vida de estupores, brilhava o sol pela estrada das paixões e dos amores. Na ávida caminhada, arrojei entre as flores. Veio a chuva inesperada, ventos avassaladores. Restou a sombra apagada de um arco-íris sem cores. Aqui na Casa do Choro é a primeira vez que eu venho tocar, embora aqui já seja uma família para mim, porque eu já trabalhei com a IPM durante uns quatro anos, se eu não me engano, dando aula de ritmo, som, anos de... Parabenizar pela nova casa de som no Rio, a Casa do Choro, que traz música de qualidade, que é uma coisa rara agora ultimamente, principalmente com gente jovem, que está difícil de acontecer. E é uma casa prima pela boa música. A CIDADE NO BRASIL Gostaria de convidar vocês para o show na varanda, que eu vou fazer agora dia 14 e 15 de novembro, e para quem me conhece como professor, para quem me conhecer como violonista, para quem gosta de mim como violonista, aparece. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.